Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando com a Fracture AO, o universo alternativo de Steven, onde Ruby e Safira nunca se fundiram na Garnet, mas sim, Pérola e Ruby criando a Rodonita. Aqui tem a playlist com todos os episódios na ordem, se precisarem. Voltamos oficialmente com AO após tantos pedidos de vocês, umas semanas atrás, e agora só vamos parar quando literalmente acabarem os quadrinhos. Recapitulando rapidamente como foi a parte 2 do capítulo seminal, ou me veja agora, entenderam? Agora. Rose discutiu num plano psíquico com seu subconsciente com a diamante rosa que vive nela, e ela tanto teme, não exatamente ganhando a discussão contra a parte que ela tenta evitar, sendo acordada por Rodonita subitamente porque elas foram totalmente descobertas por Apatite que trouxe todas as guardas para pegá-las. Tendo que meter o pé de lá, Rose começa a querer que Rodonita se desfunda agora mesmo contra a vontade dela, e após fugirem novamente e serem encurraladas, pulam da torre para fugirem num dos olhos flutuantes que tinha por lá, novamente querendo que Rodonita se desfunda, até que ela decide abrir o jogo e esculhambar a Rose, porque aquela fusão não é mais sobre ela. É como Ruby e Pérola se sentem e agora não se fundem mais por obrigação, esperando que Rose possa encontrar uma forma de se perdoar que não seja querendo acabar com a experiência que elas são como fusão. A nave acaba não ligando, por isso elas têm que ir para outra, quase sendo sabugadas por todas as gens da torre que estavam atrás delas, e novamente sem conseguir, são jogadas de um penhasco, Rodonita se separa, mas lembram que Rose pode passar por cima do sistema de segurança, as salvando, mas ainda não sabendo como controlar aquela nave porque só pilotou as suas pernas a vida inteira, precisando que Pérola suma para não explodirem no ar, e agora sim está tudo bem, ou não, porque a perseguição continua, mas agora no ar, no meio de uma caçada aérea, aquelas três rebeldes. Haja coração, viu? E o episódio 14 que começamos hoje se chama Now We Are Crashing Down, agora estamos caindo ou desabando, que é uma referência ao episódio original da quinta temporada, Estamos Desmoronando, aquele que é logo depois das cruçaldinhas descobrirem o segredo de Rose Quartz e Diamante Rosa. Bom trabalho, Pérola, você sempre sabe o que fazer. Ah, Pérola, acho que nós temos companhia. Pérola, nós não podemos levá-las até a nossa base. Nós podemos atraí-las por um caminho diferente, daí partimos de lá. Nós teremos que andar um pouco, mas é melhor do que levá-las até o nosso esconderijo. Ah, cuidado, na nossa esquerda, já vi. Ah, tem outra bem na sua direita. Tem muitas delas. Pérola, o que você está? Tudo bem, eu só preciso de nos manter intactas. Sequência de autodestruição iniciada. Cinco, quatro, três, dois... Pérola, Pérola! Algum sinal delas? Negativo. Nós as destruímos antes que elas chegassem à praia. Estaremos retornando agora. Pérola, você está bem? Sim, eu acho. Mas, onde está Rubi? Ela se machucou muito quando pulou na sua frente no momento da explosão. Ela certamente é uma de muito corajosa. Ei, não precisa se sentir tão preocupada. Você deu o seu melhor e conseguiu nos tirar da torre lunar. Rubi vai ficar bem. Não seja tão dura consigo mesma. Ainda bem que ela é bem resistente. O que aconteceu com o resto da sua cara? Espera, onde é que vocês duas estão? O quê? Ah, aí estão vocês. Qual é o problema? Rubi, sua pedra... O outro lado da pedra dela deve ter se rachado durante a explosão. O que aconteceu com a minha pedra? E por que ela está lentamente rachando mais? Ah, e o que eu vou fazer? Não balance ela assim. Você só vai fazer ela rachar mais rápido. Ei, eu vou ficar bem por enquanto. Eu só estava... Exagerando um pouquinho. Foi só um arranhão. Eu vou ficar... Bem... O quê? Como você fez... O que foi que... Aham... Bem... Rose tem poderes curativos que se manifestam através das suas lágrimas. Uau! Todas as Rose Quartz podem fazer isso? Ah, eu... Eu não tenho certeza disso. Mas esta aqui com certeza faz. Isso é tão legal! Espera, espera, espera. Espera aí. Vamos fazer isso de novo. Rubi? Não... E com isso acabamos a primeira parte desse episódio. Com a maluca da Rubi querendo brincar de quebre com certa pedra porque ela achou muito legal. Foi que a gente não tinha muito da personalidade da Rubi na série original, mas aqui a gente tem. E não somente a da Rubi, né? Toda essa interação dela com Rose e Pérola e mostrar como tudo começou, já que na série só temos alguns pouquíssimos e raros flashbacks. E depois ela é super amiga já há milhares de anos, aqui por estarmos no começo da Rebelião Jen, podemos ver na visão da Nekobituin como seria a construção dessa amizade tão antiga delas. Incluindo a Bismuto que eu não esqueci não, hein? Fora que a escrita da personagem da Rose aqui é muito perfeita. Eu amo a personagem problemática da Rose nesta história. Acho que facilmente é a minha favorita. Não que também tenha alguma que eu não gosto. A perseguição de naves foi tão acirrada que elas só sobreviveram até próximo de uma praia. Nem foi perigo elas encontrarem o esconderijo delas. Por mais que isso não mude, o fato de que elas deixaram a localização exata do destino original delas na primeira nave que tentaram ligar, e não deu certo. Isso não passou despercebido. Inclusive, adorei que a Pérola usou a palavra esconderijo, porque base, como a Rose falou, aquilo nem merece ser chamado disso, né? Agora, eu achei incrível a Rubi já perguntar se toda Rose Quartz é capaz de produzir lágrimas curativas. Só que não, já que apenas a grande diamante rosa disfarçada aqui de Rose tem isso. Mas esse detalhe a gente deixa no off. É incrível também que a Rubi tem muita afeição pela personagem da Rose e pela Rose, mesmo elas tendo se conhecida há tão pouco tempo. Ela ficou super nervosa e triste de ter deixado a Rose triste ao vê-la chorando por causa da pedra rachada dela. E não somente elas. Tipo, a relação dela está evoluindo e progredindo tanto que não só, Rodonita é uma fusão normal agora. Em breve poderemos ter, de fato, uma fusão das três juntas. A rachadura na pedra da Rubi levou ao clássico bug de forma que acontece com o Jens. Os olhos dela acabaram indo parar na nuca, e como ela pufou e teve que se regenerar, essa é a nova forma da Rubi que logo mais vai fazer a Rodonita ganhar uma nova regeneração também. Suas botinhas continuaram iguais, seu short ficou um pouco mais escuro, agora ela tem um cinto ou um cordãozinho no short, e a roupa do Bush mudou também mais escura junto do seu cabelo. Mudanças bem sutis pra dizer que é uma regeneração nova, mas nada do tipo o visor dourado da Garnet, que levou bastante tempo pra gente se acostumar com ele. E por esse vídeo é isso, galera. Mais curtinho, justamente pra que na próxima semana, ou na próxima depois dessa, tenhamos o término desse capítulo, com elas voltando pra base delas. Comente quem não leu os capítulos, tem pra frente o que vocês acham que vai acontecer, e até o próximo vídeo.